Bifos de Atum de Cebolado Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer bifos de atum de cebolado. Para fazer este prato de peixe, vou usar os seguintes ingredientes. 2 bifos de atum fresco, com cerca de 200 gramas cada. 2 dentes de alho picado. Limão, sal e pimenta. 2 cebolas cortadas em rodelas meia lua. 2 tomates maduros cortados em rodelas. 100 ml de azeite. 100 ml de vinho branco. Azeitonas. Salsa picada. Tempera-se os bifos de ambos os lados com alho, sal, pimenta, e sumo de limão. E deixa-se marinar durante uma hora. Numa frigideira, leva-se ao lume o azeite e as cebolas. E deixa-se refogar até a cebola ficar macia. Junte-se as rodelas de tomate e deixa-se fritar, mexendo de vez em quando. Junte-se os bifos de atum e deixa-se fritar 3 minutos de cada lado. Junte-se o vinho branco e deixa-se cozinhar mais 2 minutos. Passados os 2 minutos, apague o seu lume, bovilha-se com salsa e decora-se com as azeitonas. E está pronto a servir. Acompanhe este prato com batata cozida. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!